Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Isso é por doce, isso aqui é sororão Fala pessoal, o vídeo que você verá a seguir é um corte mais bem elaborado, melhor editado Um resumo de uma de nossas lives, onde em certo momento nós comentamos um estranho comportamento De uma das irmãs de Ana Sofia É importante ressaltar que não estamos fazendo acusação alguma Apenas observando a maneira que as irmãs mais velhas se comportam tendo a irmã menor desaparecido E outro detalhe aqui, pasmem os senhores O que eu vou falar aqui agora a respeito das irmãs também Cara, me mandaram o link do Instagram de uma das irmãs Mas é fechado, eu vi a foto de perfil e vi o texto Na foto de perfil, ela está com um vestido, inclusive pra noite, né? Preto, assim, bem chamativo, meio decotado Porém já nessa casa do sítio Porque dá pra reconhecer, dá pra reconhecer aquela área gourmet Dá pra ver que ela está na área gourmet que hoje estão morando Porém durante o dia com o vestido pra noite Bem chamativo, muito sensual Batom vermelho Eu li aquilo e falei, tá bem produzido, hein? E como a foto é no sítio onde hoje eles estão morando Prova que foi depois do desaparecimento de Ana Sofia Olha, não sei se você, mas Dificilmente as pessoas normais iriam conseguir se produzir E fazer selfies pra atualizar foto de perfil no Instagram Num momento tão delicado quanto esse da família E pior, você vai na legenda Não tem aquela parte onde as pessoas põem uma frasezinha? Ela colocou assim, vivendo a vida E botou uma taça de vinho Eu falei, pô, tá preocupada mesmo com a sua irmã, hein? Chama atenção, hein? Quer dizer que sua irmã desaparece E você põe no perfil uma foto sensual Em vez de botar a foto da sua irmã Tranca as suas redes sociais Não é ativa nas redes sociais Postando fotos constantemente da irmã desaparecida Gente, onde tá minha irmã? Se você souber Trancou o Instagram E ainda bota viver na vida com taça de vinho Irmão, eu nunca vi na minha vida Um caso de desaparecimento Onde as pessoas estivessem melhores Depois que o membro da família desapareceu A família da Ana Sofia É a primeira família que eu vejo Que a vida melhorou Depois do desaparecimento Tudo na família melhorou Tudo Eu vou provar O que eu tô dizendo Porque É muito louco, cara Porque se é um sobrinho Uma sobrinha minha Normalmente Você acaba tendo Dependendo das famílias Uma relação mais distante Com as suas sobrinhas Cara, no meu perfil Já estaria foto minha com a sobrinha Nas minhas redes sociais Eu estaria postando Estaria marcando jornalistas Estaria marcando Bates Cidade Alerta Eleandro Passaia Cabrini Eu estaria marcando, mano Constantemente Gente, cadê minha irmã Jornalista tal O caso Ana Sofia Mas não Não Trancou o perfil Pra que ninguém tivesse acesso Botou Atualizou a foto de perfil Como sendo uma foto dela Indo pra balada Preparando-se para ir Para uma balada E ainda escreve a frase Vivendo a vida Vivendo a vida Tá nem aí, meu irmão Enquanto sua irmã Tá desaparecida Você tá vivendo a vida, né Mandar um recado aí Pra quem faz parte do plano, hein Essa daí Eu era um fraco Porque essa aí dá vacilo, hein É a do selfie Enquanto tá A escavadeira lá no buraco Procurando o corpo da irmã Tá ela fazendo selfiesinha Sorridente A irmã Irmã Não é nem só frieza É pior que frieza Essa família parece gestores De crianças E tem peixe Grande Nesse meio Pronto, falei Olha Tô começando a suspeitar também, hein Débora Disseram que a irmã De Ana Sofia Estava indo para uma festa Alguém sabe onde seria Essa festa? Festa tarde Meio dia É, daqui a pouco Vão pedir pics Pra cadeira de balanço, né O gás Some Ninguém tá nem aí Tá sem gás O cara tá lá Na cadeira de balanço Sem gás Você não sabe se vai comer à noite Tá chovendo Tipo assim Tem uma churrasqueira ali Esse detalhe Poucas Poucas pessoas perceberam Eu até esqueci de botar isso no vídeo Que como choveu Não dava pra ela fazer o café Já que o gás tinha acabado Precisava que doassem o bujão urgentemente Só que tinha uma churrasqueira ali, cara Se ela quisesse fazer comida Ou café Era só Pegar a mesma lenha E botar ali Na churrasqueira Não se sabe se vai comer Se vai tomar café Se não vai Mas o cara tá lá, ó Livre, leve Solto Na cadeira de balanço Eu fiquei desesperada Quando soube que minha sobrinha Foi pedir dinheiro Emprestado pra minha mãe Pra viajar Pra se encontrar com um menino Em Minas Gerais Meu Deus Imagina se tivesse ido mesmo Eu infartaria Isso é uma pessoa Realmente conectada Com a verdade Diferente Do que estamos vendo Qualquer pessoa normal Se chocaria com essa possibilidade Em vez disso As pessoas Os caras estão na cadeira de balanço O dia inteiro E as meninas Botando um vestido sexual Pra atualizar foto De perfil Na área gourmet No primeiro vídeo A dona socorro Dizia que a menina Estava morta E tinha certeza disso Depois disse Que a menina Estava Que todo o mistério Se resolvia Na casa do Do vizinho Depois simulou Desmaio Simulou Desmaio Eu digo aqui De antemão Desmaio falso Isso aí Só a conclusão Das investigações Como é que vamos dizer Ah, vendeu Ah, deu pra criar Isso aí é muito difícil A gente afirmar Verdade seja dita Podemos Tecer teorias Podemos Especular As motivações Que fizeram Com que Com que Ana Sofia Desaparecesse Mas que eles Sabem Sabem Já tá mais do que na cara Sabem Sabem Vamos torcer Para que Como diz O jornalista Paraibano Doutor Aldrovilli Grise Solucione o caso Quanto antes Que a delegada Se contradisse Disse que A polícia federal Estava no caso E depois disse Que a polícia federal Não estava no caso Então são informações Contraditórias Talvez a polícia federal Esteja contribuindo Indiretamente Talvez esteja ali Emprestando Os programas De perícia Em imagens Que A polícia federal Dispõe Como peritos Então A delegada Logo corrigiu Quem sabe por isso É uma ajuda Informal Não uma ajuda Formal Acredito que tem a ver Mais com isso É verdade Vamos dar like aí gente Obrigado pelo carinho Bem lembrado Antônio Por que a Paulinha Ficou Horrorizada Com essa família Como nós dissemos Na nossa live E no corte Que fizemos Não sei se você viu O corte Com os trechos Da live Da própria Paulinha Fica evidente Que a Paulinha Se deparou Com algo O que que a Paulinha Viu dentro da casa É esta pergunta Não é porque que a Paulinha Ficou horrorizada É o que que a Paulinha Viu Dentro dessa casa Que fez com que ela Se distanciasse Dessa família Não é apenas Não vamos mais Pedir pics Para casa Que nem foi ideia Da Paulinha Vale lembrar Que pareceu Uma moça De bom coração Pareceu ser uma ideia Ali Um pedido Da família Não é simplesmente assim Olha Achamos melhor Não pedir dinheiro Para a compra da casa Porque está pegando mal As pessoas não estão Compreendendo direito Vamos deixar resolver isso Assim que a Ana Sofia Aparecer As pessoas Vão passar A nos ajudar Porque estão vendo Que Somos uma família carente Mas agora Não é o momento Não Ela não quer mais Contato O que que ela viu O que que ela ouviu Ela percebeu algo E a Paulinha Deixou escapar isso Que a casa própria Viria em primeiro lugar Você tem uma filha Desaparecida Mas em primeiro lugar Não está a achar A sua filha não Em primeiro lugar Está a encontrar A sua casa própria E depois mente Para a jornalista Minha filha só brincava Aqui na frente De amarelinha Mentira As próprias imagens Mostram a menina Andando a cidade inteira Sozinha Ela vem dizer Que a menina Só brincava Ali na frente Pelo amor de Deus Cara Se fosse a filha De deputado Senador Governador Já teriam acionado A Interpol Já que é o caso De desaparecimento E que pode estar ligado A organizações Internacionais Que atuam No tráfico de crianças Olha Não tenho a menor dúvida Eu acho que um caso Como esse Qualquer tipo de orgulho Qualquer tipo de resistência Deve cair por terra Porque já está Mais do que provado Seja por motivos desconhecidos Ou não Uma incapacidade De resolver o caso Como eu disse Acredito Que hajam profissionais Querendo resolver Mas tem alguma coisa Que impede Então Meu irmão Se não está conseguindo Resolver Passa para frente Passa para frente Cara Eu acho que Deveria criar uma lei Deu dois meses De desaparecimento Automaticamente Já sobe Já vai para a Polícia Federal Deu mais Um mês Já vai para a Interpol E como é Desaparecimento De criança Talvez até antes Ao que tudo indica Se as coisas Continuarem Do jeito que estão Não sei se Essa polícia Vai resolver não Vamos torcer que sim Será que o negócio Do pix E gás Casa Etc É cortina de fumaça Para esconder um dinheiro Que já está em conta Com a venda da Sofia Teria que pedir Quebra de sigilo bancário Da família Da Sofia Dona Socorro Disse numa entrevista Que a Ana Sofia Quando estava saindo Para a rua Se despediu dela Três vezes E disse que amava a mãe Você viu isso? Todos vimos isso Eu achei essa informação Um pouco teatral Para dizer Nossa, realmente Ela estava Dando um último adeus E só eu não percebi Não Não foi revelado O que aconteceu Com os outros filhos Da Dona Socorro Para quem não sabe Ou não lembra A Dona Socorro Tem Antes de Sofia Três Filhos Que após o nascimento Segundo ela Também morreram Um morreu com sete meses Outro morreu com cinco E outro teria morrido com quatro Bom Se morreu Tem a certidão de óbito Se morreu Tem a certidão de óbito Mas a verdade Seja dita Então O conselho tutelar Tem que entrar lá E Proteger Essas crianças Que estão com ela Porque já vamos Para a quarta criança Que vai morrer Aí eu digo Isso daqui As pessoas me colocam Como está julgando Você tem uma casa Onde segundo A própria mãe Já morreu três crianças E uma desapareceu São quatro crianças Que desapareceram De dentro Da mesma casa E você tem Outras crianças Menores de idade Inclusive Crianças de colo Morando nesta casa Em vez do prefeito Disponibilizar A casa ali Tinha que mandar O conselho tutelar Para salvar As outras crianças Olha não Socorro Com todo respeito Mas Vamos ter que intervir aqui Porque Que isso Que casa é essa Que sai morrendo Um filho Atrás do outro Desaparecendo Criança Que bagunça é essa Essas crianças aqui Também estão correndo perigo Essa é a verdade Não Aí o prefeito Vai lá e dá uma casa Aí ele vai falar Não Até o final do ano Chegando no final do ano A gente vê O que pode fazer de novo Cara Enfim A história está ficando Cada vez mais estranha Cada vez mais estranha Helena Orge Se tivesse pedido Pix para contratar Um investigador particular Eu teria satisfação Em colaborar Obrigado Helena Mais uma vez Por abençoar O nosso canal Foi aquilo que eu disse Aqui Eu também compartilharia Mas Não é o que estamos vendo A Paulinha percebeu O envolvimento Das irmãs É possível É possível Ela percebeu Alguma coisa E se ela me dissesse E eu vou dizer Uma coisa aqui Se a Paulinha me disser O que ela viu Eu conto Eu conto aqui Eu conto aqui Eu conto aqui Eu conto aqui